Eu quero agradecer mais uma vez a Gilmar Oliveira do estúdio Mix Mania por essa força maravilhosa. Um abraço de Márcio José. Foi tão lindo, mas de repente tudo se acabou. A cicatriz de um grande amor ficou marcada no meu coração. Não consigo acreditar que hoje estou sozinho. Tão desprezado sem os teus carinhos, sendo um escravo de uma solidão. Eu amo, eu amo, de tanta mar estou sofrendo assim. Amei alguém que não gostou de mim, ser portador de uma solidão. Preciso, preciso de um alguém que ame de verdade. Pra construir uma felicidade e ser a dona do meu coração. Não consigo acreditar que hoje estou sozinho. Tão desprezado sem os teus carinhos, sendo um escravo de uma solidão. Eu amo, eu amo, de tanta mar estou sofrendo assim. Amei alguém que não gostou de mim, ser portador de uma solidão. Preciso, preciso de um alguém que ame de verdade. Pra construir uma felicidade e ser a dona do meu coração. Eu amo, eu amo, de tanta mar estou sofrendo assim. Amei alguém que não gostou de mim, ser portador de uma solidão. Preciso, preciso de um alguém que ame de verdade. Preciso, preciso de um alguém que ame de verdade. Pra construir uma felicidade e ser a dona do meu coração. Olá, tu eu amo, a melhor do meu coração. Legal, meu pessoal. Chega de quebrar a cara com você. Chega de quebrar a cara com você. No fim a história com você é sempre a mesma No fim sou eu que enfrenta a chuva ou temporais Chega de dizer tá tudo certo, tudo bem Fazer de conta que esse amor me faz feliz Eu não vou mentir pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno quente que verão Eu não vou forçar pra barrar com você Chega de pensar que nasci pra sofrer Sem a tarde toda, vivendo por viver Não deixe de tomar nos rumos da conversa Chega de pagar, é baixo pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser o mar Vou bater de frente com uma solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar Mais uma vez um abraço a Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Esse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar nos rumos da conversa Chega de pagar, é baixo pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser o mar Vou bater de frente com uma solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar O meu coração é bandoleiro Se ilude e se apaixona E quem sofre sou eu Em cada rosto, em cada olhar Ele inventa uma paixão Esse meu coração Me sufoca, me provoca Judia de mim É teimoso, é insistente, é sempre assim E o pior que essa dor só dói em mim Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que amargar tantas derrotas no amor Meu coração, você precisa me entender Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Você tão fácil se apaixona por alguém E o pior que eu sofro a desilusão Meu coração não faz assim comigo, não Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Você tão fácil se apaixona por alguém E o pior que eu sofro a desilusão Meu coração não faz assim comigo, não Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Vem, vem, vem me dar teu carinho Eu estou tão sozinho Sofrendo por você, por você Sei, que fui eu o culpado De não estar ao teu lado Vem, vem me socorrer Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso de ver Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso de ver Vivo na solidão Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Quando o amor nos acontece Vai de tudo e estremece Desse coração que dói Você foi fundo no peito Fez de tudo e deu um jeito Me ter sonhar contigo a sós Te amei com muita força Te tratei como uma louça Quase o fácil de quebrar Seu carinho foi bastante Foi como sonhei bem antes E é gostoso relembrar Você sentiu pela primeira vez O gosto doce de um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Fez me acordar de tudo outra vez Te amei com muita força Te tratei como uma louça Te tratei como uma louça Faz o passo de quebrar Seu carinho foi bastante Seu carinho foi bastante Foi como sonhei bem antes E é gostoso relembrar E é gostoso relembrar Você sentiu pela primeira vez O gosto doce de um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Fez me acordar de tudo outra vez Você sentiu pela primeira vez O gosto doce de um amor que fez Me fez sentir como na primeira vez Fez me acordar de tudo outra vez Josafá, a nova paixão do Brasil Tudo que faço e que não faço É por amor por você Mais do que eu ninguém ama Duvido e pago pra ver Se eu sou louco É muito pouco Na frente desta paixão Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso Cadê meu amor Minha vida Cadê você Se eu sou louco Se eu sou louco Venho de lá da saudade Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela Cadê minha estrela Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê meu sonho dourado Cadê meu sonho dourado Cadê seu sorriso Cadê meu amor Cadê seu sorriso Cadê minha estrela Cadê seu sorriso Cadê meu sonho dourado Cadê meu sonho dourado Não me engana, não me enrola, mande dizer agora Quando vai voltar, quando vai voltar Quando vai voltar, eu sigo sem saber pra onde Sem você vou me afogando, com essas lágrimas de dor Meu corpo teme, alma chora, a minha vida está doente Meu remédio é o seu amor, sinto o coração doer Ameaça no Pará, eu vou sem o seu amor Eu te peço por favor, não me faz mais chorar Tenho meu telefone e não liga porque não quer Será que não existe um pouco de saudade dentro de você Pra que me esquecer Pra que me esquecer Não me engana, não me enrola, mande dizer agora Quando vai voltar, quando vai voltar Quando vai voltar, eu sigo sem saber pra onde Sem você vou me afogando, dessas lágrimas de dor Meu corpo teme, alma chora, minha vida está doente Meu remédio é o seu amor, sinto o coração doer Ameaça no Pará, eu vou sem o seu amor Eu te peço por favor, não me faz mais chorar Tenho meu telefone e não liga porque não quer Será que não existe um pouco de saudade dentro de você Pra que me esquecer 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 Música Diz pra mim, pra que sair assim sem dizer nada Diz pra que buscar outro caminho Se pode nos consertar a velha estrada Sei que errei, vacilei, visei na bola Briga comigo, mas não vai embora Não vai embora Não vai embora Foi um deslize, momento de fraqueza Minha princesa, essa que me abandona Eu volto a te pedir mais uma vez Por favor, não vá Eu volto a te pedir mais uma vez Não vá Amar assim como eu te amo Liberder é como perder a vida Ao menos uma chance pra nós dois Mulher querida Ao menos uma chance pra nós dois Mulher querida Diz pra mim, pra que sair assim sem dizer nada Diz pra que buscar outro caminho Se pode nos consertar a velha estrada Sei que errei, vacilei, visei na bola Briga comigo, mas não vai embora Foi um deslize, momento de fraqueza Minha princesa, essa que me abandona Eu volto a te pedir mais uma vez Por favor, não vá Eu volto a te pedir mais uma vez Não vá Amar assim como eu te amo Liberder é como perder a vida Ao menos uma chance pra nós dois Mulher querida Mulher querida Ao menos uma chance pra nós dois Mulher querida Ao menos uma chance pra nós dois Mulher querida Eu só quero que você permaneça Minha amiga, como sempre foi Se erramos, por favor, esqueça Se errei, por favor, me perdoe E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente E que culpa tem você se me entregou tão de repente Não se acanhe, esqueça o que houve sem rancor Amizade acabou nos levando ao amor Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além Como nós que possermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além Como nós que possermos amigos Amamos também Como nós que possermos amigos Amamos também Como nós que possermos amigos Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa Vou depressa e levo o meu amor nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar Esse canto Só o seu nome Eu quero gritar Mas eu grito Todo mundo De repente vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer Que o meu amor é grande Bem maior Do que o meu próprio grito Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Eu grito só Meu bem Roberto Neto É só É só Canal nostálgico Música com qualidade No Youtube Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Sabe seu nome Eu grito só Meu bem Eu sonhava ter você numa casinha Me esperando debruçada na janela Mesmo que fosse uma casinha Mesmo que fosse uma casinha Simplesinha Mas que o amor também morasse dentro dela Você queria ser da alta sociedade Sonhava até com um castelo pra viver Infelizmente contra a minha vontade Todo esse luxo eu não pude oferecer Você não quis A vida simples a meu lado Seu coração Só tem mania de grandeza Não pude ser Aquele príncipe encantado Pra realizar Seu lindo sonho de princesa Eu sonhava ter você numa casinha Me esperando debruçada na janela Mesmo que fosse uma casinha simplicinha Mas que o amor também morasse dentro dela Você queria ser da alta sociedade Sonhava até com um castelo pra viver Infelizmente contra a minha vontade Todo esse luxo eu não pude oferecer Você não quis A vida simples ao meu lado Seu coração Tem mania de grandeza Não pude ser Aquele príncipe encantado Pra realizar Seu lindo sonho de princesa Prando nos olhos Dizem-nos Peito perido Ébro de amor Homem traído Quatro problemas A definir Quatro espinhos A me ferir Pranto nos olhos Dor e paixão Por causa dela Que periu meu coração Peito perido Alma vazia Fui enganado Mulher vadia Ébro de amor Triste abandono Não é mais minha Corpo sem dono Homem traído Mago e dor Envergonhado Um falso amor Música Música Espinho Espinhos A me ferir Pranto nos olhos Dor e paixão Dor e paixão Por causa dela Que periu meu coração Peito ferido Peito ferido Alma vazia O enganado Mulher vadia Ébro de amor Triste abandono Não é mais minha Corpo sem dono Homem traído Uma boa e dor Envergonhado Um falso amor Música 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 Quanto mais Eu beijo ela Mais aumento Nosso amor Ela é O meu jardim E eu sou O seu beijador Música Boa beijador Diga ela Pra lembrar De mim Nunca pensei Gostar de você E viver Apaixonado Assim Música Boa beijador Diga ela Pra lembrar De mim Nunca pensei Gostar de você E viver Apaixonado Assim Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais Eu vou te esquecer E muito menos Do teu amor Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais Eu vou te esquecer E muito menos Do teu amor Música Edvaldo Duas tecladas Música Quanto mais Eu beijo Quanto mais Eu beijo ela Mais aumenta O nosso amor Ela é O meu jardim E eu sou O seu beija-flor Música Boa beija-flor Diga ela Pra lembrar De mim Nunca pensei Gostar De você E viver Apaixonado Assim Boa beija-flor Diga ela Pra lembrar De mim Nunca pensei Gostar De você E viver Apaixonado Assim Quando eu te beijei Você me beijou Quando eu te amei Você me amou Nunca mais Eu vou te esquecer E muito menos Do teu amor Nunca mais Eu vou te esquecer E muito menos Do teu amor Nunca mais Eu vou te esquecer E muito menos Do teu amor Nunca mais Eu vou te esquecer E muito menos Do teu amor Me diga Por que essa decisão De deixar De deixar meu coração Esperando Esperando Por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco Por você Diga que eu sou o homem Que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor Está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco Por você Volta amor 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 Contatos para show É 9 8 5 2 27 37 Zezé dos teclados Ao vivo pra você Me diga Por que essa decisão De deixar meu coração Esperando Esperando Por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco Por você Diga que eu sou o homem Que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor Está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco Por você Volta amor 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 Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe que ela vem Sabe que ela vem, sabe que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe que ela vem, sabe que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou o bagueiro, meio do matelado Maria reclama, diz que sou homem casado Eu chego em casa e não encontro ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Aquele abraço pro meu amigo Adécio Isso aí meu parceiro Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela vem Eu sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu vou tátia seu, cavalo e mantelado Maria reclama, diz que sou homem casado Eu chego em casa e não encontro ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe que ela tem Sabe que ela tem, sabe que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe que ela tem, sabe que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Eu sou o barateiro, ele desmatelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Eu sei que foi em casa e não encontro ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem E sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal